Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Rotei mais uma vez com vocês e hoje à tarde eu vou aqui fazer um teste com uma TS9 de um amigo meu ele me entregou a arma pediu para que eu pudesse dar uma regulada na massa da mira dele porque a alça aqui é parafusada e a massa tem esse deslocamento de lateralidade uma coisa que eu tenho percebido toda vez que eu faço esse tipo de serviço é que especificamente na TS9 a depender das marcas a base ela vai para um lado e para o outro mas a parte superior ela inclina então muitas vezes o operador ele está fazendo sua visada mas na visada ele acha que está torto e pensa que é a base e não é a base, é a parte superior eu não sei o porquê penso que pode ser durante as batidas para a massa deslocar essa parte superior ela dá uma leve inclinada seja para um lado, seja para outro e aí nós vamos fazer esse teste agora vamos dar 5 tiros aqui e ver se o serviço ficou bonitinho coloquei o colimador e também vamos testar um fuzil tá bom? um MD-97 vamos fazer em duas etapas então então primeiro vamos lá para a pistola depois vamos para o fuzil tá bom? bora comigo, vem! então pessoal, vamos lá para o teste a munição que ele me deu é uma munição recarregada de 9mm, tá bom? sempre que eu vou regular uma arma vou ajeitar, eu peço a munição porque é fundamental para o teste ser efetivo então vamos comigo e vamos ver o que dá o alvo está lá vamos tentar agrupar ali pertinho do meio não sou um exímio atirador sou só um armeiro que gosta de atirar é diferente, né? mas vamos ver o que dá então pista quente fazer com calma porque o propósito aqui não é velocidade é testar como é que a massa e a alça estão reguladas tá bom? Vamos lá. 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 Vamos lá.